O que é isso? Sim De onde é? Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Como é? Bem-vindo a Salvador E aparece a capital, montaña, truco Mariana Como que Brasil Como que Brasil se mira lá E a bola na portada? Sim, sim Mas está llovindo tudo Está llovindo tudo A saber até quando, quando se pode entrar Estar lá Está llovindo tudo Obrigado. 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 Bem boa. Bem boa. Antes havia em Zacate. De verdade. Bem boa. 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 O que é a Domino's pizza? Bem boa. Bem boa. Bem boa a El Salvador. Bem boa. O que é? Bem boa. Bem boa.